Esse aqui é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu tô fazendo sobre novas informações que saíram sobre Assassin's Creed Valhalla. Se você não viu o vídeo anterior, talvez até mesmo os dois vídeos anteriores sobre o jogo que eu fiz, recomendo você assistir antes de assistir esse daqui, tá? Um deles que eu tô falando é o segundo vídeo sobre o gameplay vazado, porque lá tem muita informação sobre principalmente os menus, como funcionam as skills, como funcionam os equipamentos e etc. Você vai entender melhor naquele vídeo. É uma boa análise das mecânicas do jogo e até agora, pelo menos, nada mudou. O vídeo anterior, que foi o primeiro dessa série de tudo sobre Assassin's Creed Valhalla, é onde abordamos o combate e a parte do stealth no jogo. Aqui a gente vai falar sobre várias outras novidades e coisas interessantes vistas nas últimas gameplays mostradas desde o evento Ubisoft Forward. E em várias apresentações aí, em vídeos de influenciadores por aí, que receberam acesso antecipado a uma versão prévia do jogo pra jogarem, fazerem seus conteúdos sobre. Infelizmente, eu não fui uma dessas pessoas, então estou montando o meu conteúdo baseado nas informações que eu vejo pesquisando e vendo o vídeo das outras pessoas. Não é nem tanto ouvindo a opinião deles, tá? É vendo, assistindo, o jogo em si. E por que eu digo isso? Porque eu quero que vocês entendam que esse vídeo é baseado na minha opinião relacionada ao que eu estou vendo. Eu não estou pegando informação de ninguém, não estou dizendo nada que alguém me contou, eu estou passando o que eu estou vendo. Só isso. Minha intenção com esses vídeos é, como eu disse no anterior, deixar vocês o mais informados possível sobre o jogo, pra vocês entenderem o que é bom, o que não é nele, e decidirem se vale a pena vocês comprarem, se ele está legal mesmo, se está muito igual aos anteriores. Enfim, todas essas dúvidas aí, se der, eu vou tirar. Claro, dentro do meu limite. Como eu disse, eu não fui uma das pessoas que recebeu o jogo, então eu estou fazendo o que eu posso. Mas vamos parar de enrolar e vamos direto pro assunto do vídeo, né? Só antes, se você puder, deixar aquele like lá ajuda demais, demais mesmo, pra incentivar também que eu continue fazendo esse conteúdo pra vocês. Se você puder, eu agradeço. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro da exploração no jogo. Algumas ferramentas relacionadas à exploração do mapa que eu percebi, né, que não tinha comentado ainda, ou que eu queria reafirmar, são as seguintes. Lembra do corvo, né? No Assassin's Creed Origins e no Odyssey a gente tem uma águia. Essa águia apertando o digital pra cima no controle. Ai, caralho, filha da puta. Como eu estava dizendo antes do mundo cair aqui, você aperta o digital pra cima e aí esse pássaro sobe, vai pros céus e você passa a controlar ele vendo através dos olhos dele. Essa mecânica serve pra você olhar em volta e também marcar inimigos em algumas fortalezas, enfim, marcar objetivos nos mapas e etc. É uma ideia bem interessante quando ela foi apresentada em Assassin's Creed Origins, eu achei bem legal. Porém, principalmente quando a gente veio pra parte do Odyssey, que é um jogo um pouco mais extenso, mais longo. Eu percebi que essa mecânica, ela não é a melhor solução pra esse tipo de coisa. Por quê? O que acontece de verdade quando você usa o pássaro? Você coloca ele no céu, segura um botão e fica mexendo a câmera em volta. E aí ele vai te apontando pra onde olhar. Você marca todo mundo e aí só faz a tua missão. Isso além de ser uma desculpa, também sente como uma desculpa enquanto se tá jogando pra termos drone dentro do jogo. Sabe o drone que foi inserido em Watch Dogs 2? É o pássaro, velho. Então assim, é um drone medieval. É basicamente isso que o pássaro é. E ele passa esse sentimento. Então assim, com o tempo, isso foi uma mecânica que eu passei a desejar não ver nos próximos. Mesmo gostando de ter o pássaro. É uma parada muito legal você subir e sair voando por aí, olhando com ele e tal. Putz, é um feeling massa, velho. Mas a mecânica em si não era tão boa. E eu ficava pensando, tá, mas eu quero que tirem isso. Mas eu não quero perder isso. Como faz pra arrumar essa mecânica? Em Assassin's Creed Valhalla parece que eles encontraram uma solução legal. O que acontece? Quando você usa o pássaro, como você já tem o Odin Sight, que a gente vai entrar nesse detalhe já já. Quando você usa o pássaro, levanta, voa, enxerga do mesmo jeito, você controla ele do mesmo jeito. Porém, ele tá lá pra mostrar pra vocês localidades, objetivos mais distantes. Onde tá uma quest que você procura, onde tá um local novo que você tá em busca e etc. Sem você ter que abrir o mapa pra olhar, tá ligado? Ele é como se fosse uma bússola. Você já jogou Assassin's Creed Syndicate? Sabe quando você tá no topo dos prédios, no ponto de sincronia, ou o Unity também? Você sincroniza, olha em volta, você vê os objetivos de longe? Exatamente aquilo que o pássaro faz agora, que dessa vez é um corvo. Mas e no chão? E agora como é que você marca os inimigos? Da moda antiga, desde o início tivemos uma funcionalidade chamada Eagle Vision, que é a visão de águia. Foi o que deu o nome à parte literal do que trouxe no Origins e no Odyssey, a parte da águia mesmo. A gente enxergar através dos olhos da águia, enfim. Explicando a origem de onde veio esse nome também, talvez. Mas é nada mais e nada menos do que basicamente um pulso que mostra inimigos através de paredes e etc. É uma funcionalidade de quebra de imersão, que é uma coisa que eu critico bastante. Mas como o contexto do jogo tá dentro do Animus, isso sempre foi uma mecânica implementada desde o início, que sempre foi extremamente útil. E entre voar com o drone e olhar tudo e dar um pulso que marca os inimigos, eu prefiro o pulso, de fato. Aqui ela se chama Odin's Sight, a visão de Odin. O que também reflete no mesmo sentido, afinal de contas, ele se refere à visão que Odin tem justamente por não ter um dos olhos. Se você não sabe a mitologia, Odin deu um dos olhos dele no Poço de Mimir, né? Ele ofereceu um dos seus olhos em troca de conhecimento. Os dois corvos que acompanham Odin, o Ginn e Munin, eles são os olhos dele, basicamente. Eles voam pelo mundo enxergando tudo pra que Odin possa enxergar através deles, pelo olho que ele não tem. E é por isso que essa habilidade se chama Odin's Sight, a visão de Odin. Porque basicamente você tá vendo através dos olhos de um corvo. Da maneira mitológica e da maneira literal e da maneira tecnológica dentro do Animus também. Achei a solução perfeita. Eu não tinha conseguido pensar nessa solução, ainda bem que os caras da Ubisoft são bons pra isso, né? Outra novidade legal daqui é quando você chama a sua montaria, pelo que eu entendi nas gameplays, você não mais vê aquele ícone do cavalo chegando e ter que esperar ele chegar, esperar pra subir nele e aí você partiu. Chamou o cavalo, ele já vem de imediato e você sobe. É isso, que bom. Finalmente vai ser útil chamar o cavalo, porque eu sempre achei um saco. Você chama o cavalo e você fica correndo na frente dele, porque ele não te alcança. É bem, bem besta. E por falar em cavalo, cara, olha só a novidade. O cavalo, nada. Ele nada, bro. Em todos os jogos que tem cavalo é aquele negócio. Você pega o cavalo e você tem que cruzar um rio e você pensa, putz, mas que saco. Tem uns que dá até pra você afogar o cavalo fazendo isso. Mas aqui não. Você entra na água e o cavalo nada com você em cima. E aí você atravessa. Obrigado, Ubisoft. Obrigado. Outra coisa é, lembra daquele menu, aquela roda ativa que tem um chifre, certo? Lembra que tem um chifre. Eu até peguei o meu chifre pra exemplificar pra vocês. E não. Não é o tipo de chifre que vocês estão pensando. Esse aqui é um chifre que é usado pra beber. E sim, eu já usei muito isso aqui pra beber. E se der vontade, eu uso agora. Porém, não é esse tipo de chifre que a gente tá falando aqui. Em Assassin's Creed Valhalla a gente tem aquele ícone. E não é um chifre de bebida. E sim, um de tocar mesmo. Tipo um berrante, só que curto. Faz um barulho mais agudo. Esse chifre serve pra você chamar os seus companheiros pra iniciar um ataque. É basicamente assim. Sabe no Far Cry quando você chama um companheiro pra te ajudar? É basicamente isso. Só que aqui vão vir mais caras do seu barco sempre vindo de algum rio. E eles vão te ajudar em algum ataque que você queira fazer. Então basicamente você pode chamar eles quando quiser, pelo que eu entendi. Isso me lembra tanto Assassin's Creed Brotherhood, cara. Aos pouquinhos a gente vai vendo os elementos que voltaram às origens e foi bem legal isso, né? E aí no barco, cara, aparentemente a locomoção dentro do lugar vai ser toda interligada por rios dentro da Inglaterra ali. Que não se chama Inglaterra ainda, mas enfim, tanto faz. Tem bastante rio lá e uma das particularidades dos Dracar dos Vikings era justamente porque eles andavam tanto em mar aberto, no oceano, quanto em rios pequenos. E aqui aparentemente a gente vai navegar por ambos. A gente já viu imagem de mar aberto, a gente já viu imagem de rio fechado também. Inclusive tem até umas pontes assim que você pensa, pô, como é que vai passar, né? Tem que ler mastro da vela e tal. A galera recolhe o mastro da vela pra passar, cara. É mó da hora, velho. E aí no barco, quando a gente pensa em barco, desde Black Flag a gente tem os barcos e tem as músicas sendo cantadas enquanto a gente veleja dentro dos barcos, né? Black Flag tem uma seleção de músicas incríveis. Em Assassin's Creed Odyssey, pra ser bem honesto, não curti muito. O Origins não tem barco assim, né? Acho que tem sim. Tem sim com a Aya, lembrei. As do Odyssey eu não curti muito, mas as de Valhalla, porra, cara, é o meu estilo, tá ligado? Porém, uma pena, ao mesmo tempo em que você tem as músicas lá, você pode mandar a sua tripulação cantar, ficar em silêncio ou até mesmo, dependendo dos tripulantes que você tem lá, você pode pedir pra contarem histórias pra vocês, o que é muito legal. Porém, as músicas, quando cantadas, quando você pede pras músicas serem tocadas, elas são tocadas em instrumental e não em vocal como é em Black Flag. Em Black Flag são os chants, né? É só a tripulação cantando, sem instrumento nenhum e é um sentimento muito da hora, mano. Quem é que não lembra dessa música aí? Só se você não jogou mesmo. Talvez hajam vários tipos de músicas, várias músicas, algumas instrumentais, outras não, mas no vídeo que eu vi, que por acaso também foi um do Sidão, mencionei ele várias vezes no outro vídeo, né? Os caras tocaram a música, mas era instrumental. Pediram uma música. Olha que maneiro, velho. Outra coisa interessante é que em vários locais haverão mini puzzles pra você resolver pra conseguir algum loot. Você encontrou um baú, tá dentro de uma casa, porém essa casa tá trancada. A gente já viu dois exemplos, um na gameplay do Sidão. Caraca, eu não paro de mencionar o Sidão, velho. Ainda bem, porque eu conheço ele e aí eu posso, né? Não vou ter problema. Eu acho. No evento da Ubisoft, a gente viu eles usando uma janela que dava pra fechadura da porta, jogou uma flecha na fechadura e assim quebrou ela, podendo abrir a porta. No vídeo com o Sidão, a gente pode ver uma casa trancada com um poço na frente em que ele entrava e lá embaixo tava guardada a chave pra poder entrar. Em um ou outro momento aí, a gente também vê que janelas de vidro são quebráveis nesse jogo. Quando eu falei isso na live, a galera, nossa, olha que impressionado que ele tá, a janela quebra, uau. Mas é que isso não era possível antes e isso possibilita uma estratégia, uma abordagem em certas missões que não eram possíveis antes. Então, por isso que eu gostei. Só pensando nas possibilidades, como por exemplo, em The Last of Us Parte 2, encontra uma loja, tá fechada, quer pegar os itens lá dentro, joga um tijolo no vidro e entra, velho. Outra coisa antiga que eles trouxeram, que também nos remete lá ao Black Flag ou no Assassin's Creed 3 também, é a caça às páginas. Lembra das canções do Black Flag, como você pegava elas? Aqui a gente vai ter tatuagens pra pegar dessa forma. Eu faço questão de pegar o máximo que der, eu acho um minigame divertido de fazer e é recompensador, né, mudar a aparência do nosso personagem. Pelo que eu entendi, eles trouxeram isso pra pegar na nostalgia dos fãs mesmo, tá ligado? Sem dó. E aí tem a última coisa da exploração que eu achei assim... Ah, mano, é sério? Eles chamam de Cairn, que nada mais é do que um minigame pra empilhar pedras uma em cima da outra. Não, você não ouviu errado, é basicamente um tetris de pedra medieval. Sabe aquelas paradas que hippie faz na beira de rio? Pega uma pedrinha e pilha na outra, porque isso acalma, é uma parada, uma atividade zen, digamos assim. Terão atividades dessas pelo mapa, você vai montar o negócio, ele vai ficar pra sempre lá montado da maneira que você montar. Você ganhou um ponto de habilidade ao concluir isso também, mas cara, what the fuck, véi? E essas foram as informações sobre a exploração no jogo. Eu ia fazer a exploração e mais algumas informações gerais que eu vi nessas gameplays aí, mas eu acredito que vale uma parte 3, porque essa gravação já tá ficando longa, o vídeo também vai com certeza ficar longo por causa disso. Eu acho que a gente pode parar aqui nas informações, dá tempo de vocês irem acompanhando o dia após de esses vídeos. Amanhã eu posto outro sobre as informações gerais e cara, tem coisa muito legal pra vocês verem nesse próximo vídeo, tá? Espera. Então assim, se preparem que vai vir esse das informações gerais, não sei como ele vai se chamar ainda. Ele vai ter um pouco sobre a minha opinião final até agora, final até agora, do que eu vi em relação ao jogo, do que eu tô achando, o que melhorou, o que não melhorou. Depois desse vídeo, a gente vai ter um vídeo sobre os defeitos, tá? E é pra descer a lenha nas partes que a gente tem que descer a lenha, saca? Tem um momento que a gente vai ter que falar mal. Por enquanto, eu tô tentando trazer as informações aí da maneira mais crua pra vocês. No próximo vídeo, eu vou dar um pouco mais de opinião pessoal nele. Mas é isso aí, eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos, que continuem assistindo e dando o feedback positivo que vocês estão dando. E a gente se vê no próximo. Beijo na bunda e até amanhã. Tchau. Tchau.